Em dezembro, a Rede Feminina de Combate ao Câncer completa 36 anos e está acontecendo campanha para comemorar aniversário e também para ajudar o próximo Neísson e Janaína. O que vocês estão arrecadando? Isso mesmo, 36 anos no dia 12 de dezembro e como todo mundo que faz aniversário gosta de ganhar presente, pede presente, nós também estamos pedindo presente de aniversário para a Rede Feminina, que é um pacote de fralda geriátrica tamanho M ou tamanho G. Temos meta de arrecadação, nossa meta é arrecadar 600 pacotes de fraldas e esse número vai ser suficiente para a gente suprir a nossa demanda do início do ano, janeiro, fevereiro e março de 2020. O que as pessoas devem fazer? É só trazer aqui? Como é que funciona? Isso, pode trazer o presente aqui na sede da Rede Feminina, é uma campanha relâmpago até 12 de dezembro, que é o dia do aniversário mesmo. Pode comprar e pedir para entregar aqui, pode fazer a doação em dinheiro e diariamente a gente está comprando essas fraldas e todos os dias a gente posta nas redes sociais falando quanto que ainda falta. E está faltando muito ainda? Olha, hoje é o terceiro dia de campanha e dos 600 pacotes faltam 587. Então, bora ajudar, né? Só trazer aqui, entrar em contato e fazer a boa ação, né, Janaína? Isso mesmo, manda um presente de aniversário aqui para a Rede Feminina, entra em contato no 3028-7277, se tiver alguma dúvida e vamos presentear. Boa sorte na campanha.